Olá, eu sou a Deise e hoje vamos dar continuidade sobre o WorldWall, que é um site no qual há vários templates que podem ser transformados em vários joguinhos para que os alunos joguem em casa ou que vocês joguem com os alunos quando as aulas forem presenciais. Também podem ser jogados de forma de ensino remoto, né? Cada um no seu computador, em sua casa, sem problema nenhum. E vocês também podem enviar o link para o aluno fazer no próprio celular ou no próprio computador. O WorldWall é um site muito legal, vocês não precisam baixar para o computador nada. Aqui está o WorldWall. Eu já loguei na minha conta, que está aqui em cima. Vocês têm que criar uma conta no WorldWall, é gratuito. A maior parte dele é super fácil de fazer, não há necessidade de comprar para ter mais possibilidades. A gente consegue já criar muita coisa nesse ambiente gratuito. Então vamos criar uma atividade. atividade, create activity. Eu vou fazer, começar fazendo hangman, que é a furca, o jogo da furca. Vou dar um título, como eu sou professora de inglês, eu vou criar uma atividade com um assunto de inglês que são fruits. Não vou dar dicas aqui, without clues e with clues. Seria sem dicas e com dicas. E aqui a gente coloca a frase, né? A palavra. Eu vou colocar a palavra. Vamos lá começar com Watermelon, que é a melancia. Vou adicionar outra palavra. Ah, eu posso colocar a palavra em negrito, tá? Como eu tô fazendo aqui. A outra palavra que eu vou colocar em negrito também. Ah, a outra palavra que eu vou colocar é orange. Vamos colocar em negrito também. Ah, watermelon, apple, orange, pear. Negrito. Ah, vamos colocar mango. Eles sempre lembram do Flamengo quando eu falo mango. Vou colocar só mais uma. Ah, watermelon, apple, orange, pear, mango, pineapple. Six words. Só pra treinar. Claro que num jogo, numa classe, num jogo eu colocaria bem mais, que é bem divertido. Aí depois que eu colocar todas as frases ou todas as palavras que eu quiser, eu clico. Um pouquinho que está salvando a atividade. E a atividade fica... Vai aparecer aqui. Ao clicar aqui, a tela aumenta de tamanho. Então você pode, se o ensino é remoto, você pode projetar essa imagem para o computador ou celular dos alunos e aí você... O professor vai perguntando aos alunos que letra, né? What letter? Vocês estão aqui, ó. Try to complete the word by picking the correct letters. Tente completar a palavra, escolhendo as letras corretas. É só clicar no Start e o jogo começa. I see it. Here's the time. Vamos ver que o aluno... Claro que numa aula de inglês eu vou pedir em inglês. Aqui como a aula é... É como eu estou fazendo o tutorial, eu vou falar em português. Vamos imaginar que o aluno... Eu peço ao aluno... O Joãozinho, fala uma letra. Ele vai falar... Normalmente os alunos começam falando a letra A. There is A. Tem A. Tá? Que palavra será essa? Ah, o aluno não vai saber. Aí o quê? Mariazinha. Qual a letra? E normalmente eles falam a letra L. Eles sempre começam pela jogada. Tem A. Será que eles já sabem qual é? Eu já sei porque eu lembro que palavra foi. Vamos lá. O aluno fala... Pedrinho, que letra? Aí o Pedrinho vai falar a letra I, que ele sempre usa as vogais. Só que não... E aí já aparece o mastro, do hangman. Ok. Toninho. Toninho, qual letra agora? Aí eles sempre falam O. Tem O? Ok, Joãozinho. Qual letra agora? Eles vão falar... Hum... Hum... Ah, letra I. Falta a vogal I. Cadê a vogal I aqui? Ah, a vogal I aqui não tinha. Lembra que um aluno falou a letra I? Então não tem. Então ele vai falar... Ok, B, professora. Não tem B. Aí o outro aluno vai falar... W. Tem W. Olha, que fruta será essa em inglês? Vamos lá. O A, o A... Não sei. Aí o outro aluno vai falar F. Tem F. Ih, gente. Vai perder o jogo, será? Vamos lá, galera. O que que pode ser? R. Ah, aí o outro fala T. Water. Já sei, professora. Ok, então fala. É o Watermelon, professora. Será que é o Watermelon? Vamos ver. Qual é a próxima letra? L. Eu normalmente peço para eles sempre falarem a palavra, a letra é em inglês. L. E qual é a última letra? What's the last letter? N. Watermelon. Very good. That's it. And then we go to the next one. Okay, letter O. Letter E. Yes. Letter P. Yes. Apple. Apple. Yes. L. Teacher. Yes. Let's go to the next one. Next word. Number three. Yeah. You move here. Vocês vão movendo aqui o joguinho. Que palavra será essa? What's the word now? Oh, letra A. Teacher. Mm-hmm. Letra E. Teacher. Yes. Letra O. Teacher. Yes. What word is this? Letra I. Teacher. Uh-oh. Letra U. Teacher. No. Oh, my God. Letra M. Teacher. Letra R. Teacher. Or-orange teacher. Yes. N-G. Orange. Let's see the next one now. Okay. Four letters. Fruit with four letters. What word is this? Letter A teacher. Yes. Letter E teacher. Yes. I teacher. I teacher. No. U teacher. No. Oh, my God. O teacher. No. F. O. B. O teacher. What fruit is this? Eight. Oh, oh. Oh, my God. Handman. Lost. Game over. Então, quando a turma, quando os alunos não conseguem ir adiante, o jogo acaba. E aí, pode começar o jogo novamente, pode mostrar as respostas. Vamos mostrar as respostas. Aqui seria o leaderboard, seria o placar, né? Vamos ver. Show em. E aqui está, aqui não foi possível a turma ou os alunos completarem, que é a palavra pair. E é isso aí. Esse é o handman, que é muito fácil de fazer. E eu espero que vocês se divirtam muito montando o handman para os seus alunos. No próximo tutorial, eu vou mostrar um dos outros jogos do World Wall. Tem vários. Os alunos se divertem para fixação de vocabulário e até estrutura gramatical e qualquer outro conceito em qualquer disciplina. Até lá, então. Bye, bye.